Oi e aí pessoal beleza pessoal do YouTube pessoal Instagram que não conhece do Tik Tok do Kawaii não conhece a coste ver essa aqui ó aqui são meus vídeos na coste ver beleza os vídeos que eu tenho na coste ver são estes e uma coste ver você acessa os vídeos você já ganha criptomoedas em assistir o vídeo né os vídeos então vamos e todo dia gente que a gente entra a gente tem um sorteio Zinho de Pops que só uma criptomoeda que você utiliza na própria plataforma né na roleta que você concorre a costa é uma moeda também da do da plataforma você que é um correo da etéreo a Bitcoin comprar criptos né então vamos ver aqui é ficar aqui no pezinho vamos clicar para a fazer o check-in aí aparece aqui a roleta o cara passou com a moto aqui agora a roleta que a gente aposta os Pops e que são as moedas que a gente recebe quando a gente assiste vídeos e tem também o check-in a gente vai para o check-in agora porque eu tô filmando isso porque eu tenho quase 10 mil Pops e hoje é o dia que você clica e concorre ou a 200 Pops ou ganha 200 Pops por entrar como no Kawaii você ganha que ela é o Kawaii Gold aqui você clica você entra 200 Pops já hoje né ou se você quiser concorrer a etérea você pega 202 mil Pops que você tem para apostar por isso que eu vou eu vou filmar aqui da última vez eu não ganhei tentar ver agora né vou clicar aqui ele vai perguntar se eu quero apostar ou não e lá E aí tá demorando um pouquinho eu vou fechar aqui tentar mais uma vez no P de novo vai abrir aqui vamos para o vá de novo clicar agora sim parquímetro acho que não tem nenhum vou pular ônibus tem aqui se eu vou verificar então recebi 300 Pops não 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 perguntou se eu queria concorrer ou não agora obtenha mais pop eu abro um baú então não apostei nada hoje né aí abra o abro baú baú é gratuito e cliquei também vai ver aqui também para não para que não seja robô né colinas vou verificar aqui de novo então queria apostar lá os dois mil para ver se ganhava o etéreo mas não ganhei agora ganhei 150 Pops no baú baú né agora eu posso ter uma opção de assistir vídeo e ganhar mais pop eu abri outro baú com 10 Cois mas não tenho 10 Cois um dia desse eu ganhei 20 Cois e a ganância me levou a perder os Cois todos então vamos lá assistir vídeos para continuar e aí pessoal eu ia apostar hoje um pouco na roleta mas eu vou querer não eu vou clicar aqui para assistir um vídeo qualquer chove aqui e pensar que sofá nisto aqui o é ver silva eu vou clicar aqui e começa a assistir ao vídeo dele aí eu posso dar o like o like aqui você você tem direito a se não me engano 30 likes ou 20 likes por dia quando você dá o like a pessoa que fez o vídeo ganha e você que assistiu o vídeo também ganha vou dar o eber também que eu sou inscrito no canal dele clica aqui no joinha e eu vou dar aqui ó eu vou dar uma deixar uma mensagem like e para fortalecer a amizade é bom só ia apostar hoje na roleta se pegasse os os dois mil Pops para concorrer ao etéreo tchau 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 pessoal até a próxima